E quantas famílias morram, quantos quartos tem em cada andar? Tem um monte de diferente. Esse primeiro andar faz parte quase do outro andar aqui. Porque esse aqui é o pesadinho. Lá tem uma escada. Então tem menos aqui. Lá no final tem uma escada e o quarto vem até ali. E aqui essa escada é só esses quartinhos aqui. Que é separado. Você vê que lá é o mezanino. Lá quando você não andar tem um quarto em cima, né? Ah, que dava pra ver ali de baixo. Exatamente. Esse quarto aqui. Ah, esse é bem. Tá vendo? Onde nós estávamos era lá embaixo. Ah, não estava. Ah, sim. Aí por aqui entra pra cá e por lá tem um estagnar no final. Eu vou mudar de caminho. Todas as quartas, nosso coletivo. Coletivo, tudo igual. E o que que era antes aqui? O prédio era o que aqui? Aqui era uma fábrica de tecido. Mas assim na alta fábrica? Eu acho que eu não cheguei a tempo aí dentro da fábrica. Mas aqui provavelmente era escritório, essa porta de escritório. E o que é antes? O que é antes? O que é antes? O que é antes? E aqui como é que você faz com a banheira? É banheira de outros coletivos. Mas você tinha dinheiro ou já tinha? Tem dinheiro já tinha. O que não tinha era só uma parede. Era só coluna. Só coluna. Aí quem chegava, comprava as taulas e fazia seus barracos. De uma coluna pra outra é uma família. E como que... Eu ia te perguntar. Guys, vocês fazem como? Com o botijão? Botijão. Dentro do apartamento dele? Dentro do apartamento dele. É perigoso, mas... É porque tem umas que a gente faz pra botar fora. É. Mas tudo pode botar fora por causa das crianças. E pra lá já é um problema. Faz o problema.